Fala galera da aula d.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia e estamos aqui para finalizar o negocinho da nossa Fisiologia Vegetal. Pessoal, anel de malpigue. Antes, 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 se inscreve no canal aí, comenta aqui embaixo e tal, bota um gostei aí na aula e aí bota, fala que tu passou em alguma coisa, que a tua nota na prova foi muito legal, bota aí para a gente comemorar junto, beleza? Queridões, anel de malpigue, cai muito em prova, despenca em prova esse negócio. Quem é o malpigue? Malpigue é um chato. Não, o cara era legal. Ele descobriu um monte de coisa em animal. Por exemplo, assim ó, tu vai ver lá nos insetos que a gente tem a zoologia, tubulos de malpigue, foi o cara que descobriu esse negócio aí, foi ele que futucando lá, mexendo nos bichos, descobriu esse negócio. No nosso organismo a gente tem uma coisa chamada de pirâmides de malpigue, que é no nosso rim, que está relacionado com a nossa excreção. E nos vegetais a gente tem o anel de malpigue, mas não é nenhum órgão, nenhuma estrutura dos vegetais. Na real, é um processo que você pode fazer, ou uma técnica que você pode utilizar, para descobrir algumas coisas em plantas, vamos colocar assim primeiramente. O que é o anel de malpigue? Os caras fazem um corte, ó, então eu desenhei uma árvore aqui, eu não sei se você vai conseguir entender, eu vou te descrever a minha árvore. Então aqui a gente tem, ó, a árvore, o tronco, a parte em preta, ó, por fora, não vou, ai, vou escrever de novo, vai ficar torto, vai ficar torto, vai ficar torto, ó, ficou torto. Isso aqui é a parte de fora do caule, então isso aqui seria tipo o suber, né? Você já viu todas as aulas de histologia, então você sabe que isso aqui é o suber, né? O revestimento do caule, crescimento secundário e tal, beleza? Em azul a gente tem o floema e em vermelhinho aqui por dentro o chilema, beleza? E aí o que o anel de malpigue consiste? No cara fazer um corte na planta, que é um anelzinho, assim, ó, ele retira essa parte externa aqui, ó, da planta, e aí ele tira dos dois lados, ó, ele faz um anel concêntrico em volta de toda a planta, ó. Eita, ficou maior de um lado, melhor do outro aí, tapou. E, ali, tá, beleza? Então, ó, fez o anel de malpigue, ó, cortou aqui, parará, ó, cortou, beleza? Então é como se eu pegasse ali o tronco e eu fizesse um corte retirando a parte mais externa dele, assim, ó, e deixando uma partezinha interna. Beleza? O que que aparece em prova? Às vezes o cara coloca e aponta isso daqui, ó, como sendo o câmbio. Ou ele pode te apontar ali, dizendo que tá o chilema. Beleza? O que que ele quer te dizer com isso? Que você, sabendo dos tecidos vegetais, sabendo que do chilema pra fora foi tudo cortado. Então foi retirado. Ó, chilema, daí tu tem o câmbio, o floema, o córtex, o felogênio e depois a felod... O suber. Tudo isso foi retirado. Então, às vezes, o anel de malpigue, vou até colocar aqui, ó, anel de malpigue. Eles te perguntam assim, ó, quais os tecidos estavam presentes? Então, ó, de fora pra dentro, o que que a gente vai ter? Suber. Logo depois do suber, a gente tem o felogênio. Meristema secundário. Depois tem a feloderme. Eles podem colocar a feloderme pra vocês como sendo córtex. Tá? E aí, depois a gente vai ter floema. Ó, feloderme. E logo mais adentro, o floema. Né? Pode até aparecer o câmbio, né? Se ele te colocou aqui nessa setinha, ó, apontando ali como sendo o câmbio ou como sendo o chilema. Se ele apontou como sendo o câmbio, significa que o câmbio não participou do anel. Ou seja, ele não foi retirado aqui, ó. Isso daqui é o que a gente tá colocando como sendo o anel de malpigue. Tá? Se ele apontou aqui pra dentro dizendo que é o chilema, então o câmbio tá participando do anel de malpigue. Se ele diz que é o câmbio, então esse câmbio não tá. O câmbio permaneceu na árvore. A casca que ele tirou não compunha o câmbio também. Beleza? O que que acontece com a árvore quando a gente retira o anel de malpigue? O que acontece? Ah, lembrando, né? Olha aqui. Super felogene e feloderme, também chamado de periderme. Então ele pode colocar lá pra ti. Periderme mais floema. Como sendo o anel de malpigue. Beleza? Tá. O que que acontece? A seiva bruta, ela continua subindo de boa. Porque ela passa pelo chilema e o chilema tá ali. Mas a seiva elaborada que tá sendo formada lá nas folhas, ela não desce. Olha aqui, ó. E aí ela interrompe a passagem de seiva elaborada para a raiz. Aí a raiz não recebe nutrientes, a raiz vai ficando pobre, vai ficando magrinha e morre. E aí essa planta morre se você retira o anel de malpigue. O que que também já apareceu em questões? Que às vezes aqui em cima fica cheinho assim, ó. Fica entumecido. Por que que essa parte do caule ficou entumecida? Porque a seiva elaborada tá toda aqui, ó. E aí essa seiva elaborada, ela incha essa partezinha do caule, ó. Isso aqui é tudo seiva elaborada. Inchou. Então ele pode te perguntar do entumecimento, ele pode te perguntar os tecidos que fazem tarde do anel ou por que que a planta morreu. Beleza? Todas as três respostas já te dei. Ele pode colocar uma coisa nova, que é o seguinte. Ele dizia que ele faz o anel de malpigue num galho da árvore. Ó. Fez o anel de malpigue nesse galho aqui, ó. Nossa, que horror que ficou. Como eu desenho mal Jesus? Como é que pode? Tá, tá ali, ó. Tentei fazer um concertes. Tá, tá ali. Que consertou. Beleza. Tá? Então ele faz só num galho. E aí ele pergunta o que que pode acontecer. Primeiro, a planta não vai morrer, amigão. Por quê? Porque ela tem vários outros galhos. Então esse galho daqui, que ele não tem anel de malpigue, ele tá mandando a seiva elaborada dele lá pra baixo, igual. A planta vai continuar recebendo seiva elaborada lá na raiz. Diz que não tem o anel de malpigue aqui, tá? Desfaz esse anel de malpigue. Ele só fez no galho, só lá no galho, tá? Pá, pá, daqui. Tudo normal. Ele só fez lá naquele galho lá de cima. Beleza. Seiva elaborada chega pra raiz dos outros galhos, não tem problema nenhum. O que que acontece nesse galho? O galho morre? Não. Ele tem folha, ele tá fazendo fotossíntese, ele recebe seiva bruta, ele fica de boa. Tá, senhor, o que que acontece? Se esse galho, ou na verdade, quando se faz esse anel de malpigue nos galhos, é normalmente porque esse galho contém um fruto. E aí os frutos deste galho, que tem o anel de malpigue, eles vão ficar mais doces. Por que que ele vai ficar mais doce? Porque a seiva elaborada que essa planta, ou que esse galho tá produzindo, não desce. Ó, não tá descendo porque foi feito o anel de malpigue. Aí esse açúcar todo fica armazenado aqui, ele armazena dentro do fruto. E aí torna os frutos mais doces. Então vou colocar aqui, ó, anel de malpigue. Vou botar assim, ó, no tronco. Tá? Que é o caule principal, no tronco. O que que acontece? Morre a planta. Pois a raiz Não recebe Seiva elaborada. Se for feito em um galho Num ramo só, só num galhozinho. Galho produzirá Frutos mais doces. Porque ele vai ter, então, esse acúmulo da seiva elaborada no frutinho. Tranquilo, meus queridos? Então cai bastante esse negócio de anel de malpigue aí. Dá uma estudada, dá uma revisada, entende esse negócio aí. Vê essa aula várias vezes até você entender. Tranquilo, meus queridos? Foi uma alegria imensa. Uma sensação medonha. Uma hemorragia de prazer. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.